Ae pessoal, depois de perder o maior tempo ali com os sonhos, o trânsito já na passada muito grande, isso é bom né, é importante a chegada dessa terra. Ae pessoal, depois de perder o maior tempo ali com os sonhos, o trânsito já na passada Ae pessoal, depois de perder o maior tempo ali com os sonhos, o trânsito já na passada Somos o desejo e a paixão, somos o querer Coração na boca e um sorriso no olhar O suor na pele e a música no ar Nós dois em nosso ninho se entregando ao sabor de amar Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero abordar Apaixonadamente apaixonado como peixe em mar Somos a semente e o chão Somos o mar Somos o mar E o tesouro Nosso amor é forte É diamante O nosso amor É louco Nosso amor é sangue e coração Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero abordar Apaixonadamente apaixonado como peixe em mar Somos a semente e o chão Somos o mar Somos o mar E o tesouro Somos o mar Nosso amor é forte É diamante O nosso amor É louco É tremendo É tremendo É tremendo É diamante É tremendo É tremendo A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. Tchau. Tchau.